A zona de conflito está controlada. Na estrada de abastecimento. A zona de conflito está sendo dominada. Mandem reforços. Bombardeiro, de baixa altitude a caminho. Contato! Partilharia espera de ordens e aguarda as coordenadas. Disparando a primeira bateria. A posição do alvo foi confirmada. A zona de conflito está sendo dominada. Mandem reforços. O estado detém a zona de conflito. Bateria antiaérea posicionada. Derrubem todas as aéreas. A reconhecimento está no ar à procura de alvos. Localização do zona de conflito confirmada. Armas antiaéreas atirando. Atacando alvos aéreos. A zona de conflito está controlada. A zona de conflito está armada. Disparem os projéteis de bordeiro! Façam a varredura! A zona de conflito está controlada! Artilheiro aéreo chegando! Zona do alvo confirmada! Acabria! A igreja! O oponente é vistado! Localização da zona de conflito confirmada! Missão de bombardeiros de fritixis em curso! Piloto de caça a caminho, lançando rajada no alto! A zona de conflito está nas nossas mãos! A zona de conflito está nas nossas mãos! Atualmente, jolete! Localização da zona de conflito confirmada. A zona de conflito está controlada. Ganhamos o dia!